Ao longo dos anos, diversas histórias foram contadas sobre o Titanic. Construído para ser o maior e mais luxuoso transatlântico do mundo, esse navio teve um fim precoce, que deixou grandes marcas na história do século XX. Hoje vamos te contar a história do Titanic. Mas antes de começar o vídeo, convido você a fazer parte da nossa família de curiosos clicando no botão inscreva-se e ativando as notificações para receber todas as curiosidades. Eu sou Roberto Barreto e este é o canal Realmente Curioso. A história do Titanic começou em um jantar, no dia 10 de junho de 1907, quando Joseph Bruce Ismay, presidente da famosa companhia de navios White Star Line, junto com William James Perrie, presidente dos estaleiros Harland & Wolfe, decidiram construir três navios que fossem grandes, luxuosos, seguros e principalmente rápidos. Surgia ali os maiores transatlânticos da companhia, sendo eles o RMS Olímpic, o RMS Jagantique, que depois seria rebatizado de Britannic, e o RMS Titanic. Esses três navios tinham como objetivo concorrer com os transatlânticos Mauritânia e Lusitânia, que eram de propriedades da Cunard Line, principal concorrente da White Star Line. O objetivo de Joseph era concorrer e ganhar espaço na cobiçada Rota do Atlântico. Um fato realmente curioso é que o local onde foi realizado o jantar e onde o Titanic nasceu, hoje é a Embaixada da Espanha no Reino Unido. O projeto do Titanic teve início nos escritórios de desenho da Harland & Wolfe, em Belfast, Irlanda. Os engenheiros do navio foram Thomas Andrews e Alexander Carlyle. Os dois eram os responsáveis pelas decorações, instalações e pela segurança da embarcação. Com os projetos finalizados, aprovados, materiais e suprimentos necessários para a construção encomendados pela Harland & Wolfe, na manhã do dia 31 de março de 1909, começava a construção do gigante Titanic. Devido ao tamanho do projeto, foi necessária a construção de uma estrutura maior, pois nenhuma das estruturas existentes eram suficientemente grandes para construir o navio. O Titanic e o seu irmão, Olympic, foram construídos lado a lado. Com o casco na cor preta, o Titanic recebeu o numeral 401. Já com o casco na cor branca, o Olympic recebeu o numeral 400. A cor preta do Titanic foi para diferenciar do Olympic, já que os dois irmãos estavam sendo construídos no mesmo local. Alexander Carlyle se aposentou de forma repentina em 1910, enquanto o Olympic e o Titanic ainda estavam em construção, deixando Andrews como o único responsável pelos estaleiros e projetos. Acredita-se que sua saída repentina ocorreu porque Alexander queria colocar 66 botes salva-vidas a bordo do Titanic e pôr possíveis problemas em seu sistema de anteparas. No entanto, suas ideias foram supostamente rejeitadas por Joseph Bruce, presidente da White Star Line. Para a construção do transatlântico, foram necessárias 27 mil toneladas do melhor aço. O casco era composto por chapas de 2,5 centímetros de espessura que se uniam com mais de 3 milhões de rebites. Os trabalhos de armação e da estrutura do Titanic progrediram em um bom ritmo. A construção do navio contou com 1.700 trabalhadores que trabalharam incansavelmente para o término do transatlântico. Com toda a parte estrutural finalizada, no dia 31 de maio de 1911, o Titanic tocava na água pela primeira vez. Além das autoridades presentes, milhares de pessoas se amontoaram pelos arredores dos estaleiros para presenciarem o nascimento de um gigante navio. A princípio, a embarcação navegou até o cais da Harland & Wolfe, também em Belfast, para dali ter a sua parte interna concluída e serem instalados seus quatro funis, conhecidos também como chaminés. Uma dessas chaminés era falsa. O objetivo era causar uma impressão de grandiosidade. O custo da construção do Titanic foi estimado em 7,5 milhões de dólares da época. Viajar no Titanic era um verdadeiro sonho. O navio era composto por três classes e fornecia para seus passageiros e tripulantes instalações luxuosas, modernas e muito conforto, mais do que qualquer outro navio da época. A primeira classe incluía quadra de squash, lareira, pinturas, restaurantes, piscina, ginásio, sala de leitura, dentre outros. As cabines muito luxuosas possuíam seu próprio convés. Os passageiros de segunda classe desfrutavam de acomodações equivalentes à primeira classe de outras embarcações. Já a terceira classe também fornecia acomodações e instalações muito boas quando comparadas a outros navios, com cabines possuindo beliches para quatro ou oito pessoas e também pequenos dormitórios para homens solteiros. Ela também tinha sua própria sala de jantar e cozinha. Além de todo o luxo da primeira classe, o navio era composto por muito requinte e elegância. Símbolo da ousadia humana e do orgulho da engenharia náutica, o Titanic foi concebido com o título de navio que não afunda. O casco do navio era dividido em 16 compartimentos estanques. Nesses compartimentos, haviam 12 comportas estanques localizadas onde a passagem era necessária para o bom funcionamento do navio. Em caso de acidente, essas comportas poderiam ser fechadas automaticamente, evitando um naufrágio. Os projetistas acreditavam que se dois compartimentos adjacentes fossem inundados, o navio poderia continuar flutuando. Esse limite era de quatro se os compartimentos inundados estivessem na proa. Além disso, o Titanic também tinha um fundo duplo e oito bombas d'água capazes de extrair 400 toneladas de água por hora. Todas essas medidas de segurança levaram a crer que, realmente, o navio era inafundável. A embarcação contava com 20 botes salva-vidas, dois cúteres de emergência e quatro botes desmontáveis. Dessa forma, os 20 barcos teoricamente poderiam conter 1.178 pessoas, ou seja, um terço da capacidade total do navio. O Titanic tinha 269 metros de comprimento, 53,3 metros de altura, e pesava 46.328 toneladas. O transatlântico era capaz de deslocar mais de 52 mil toneladas e poderia levar facilmente 3.547 pessoas a uma velocidade média de 39 quilômetros por hora. O navio era movido por um maquinário contendo 29 caldeiras, dois motores de tripla expansão com quatro cilindros, além de uma turbina de baixa pressão. A sua propulsão era composta por três hélices. Duas hélices laterais de três pás, medindo 7 metros de diâmetro e pesando 38 toneladas cada uma, e uma hélice do meio de quatro pás, medindo 5 metros e pesando 22 toneladas. A embarcação consumia entre 638 a 737 toneladas de carvão por dia. Toda a energia elétrica que operava na iluminação e outros equipamentos do Titanic era gerada por 4 dínamos de 400 quilowatts. Os fumos da combustão do carvão eram descarregados através das três primeiras chaminés. O Titanic contava com três âncoras, que pesava cerca de 15 toneladas. Em julho de 1911, o Titanic teve a data da sua viagem inaugural marcada para o dia 20 de março de 1912. Porém, devido a um incidente com o seu navio irmão, Olímpic, a data da viagem inaugural do Titanic foi adiada. Com uma nova data, no dia 2 de abril, sob o comando do capitão Barlet, o navio partiu para Southampton, o porto-base de onde partiria o RMS Titanic em sua viagem inaugural. Na madrugada do dia 4, o navio foi carregado com suprimentos e cargas, além de receber a bordo a maior parte da sua tripulação. Em 10 de abril de 1912, sob o comando do capitão Edward Smith, antigo comandante do Olímpic, das 9h30 às 11h, embarcaram no navio os passageiros da 2ª e 3ª classes. Os passageiros da 1ª classe embarcaram às 11h30. Às 12h, o Titanic zarpou de Southampton, na Inglaterra, com destino à cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Alguns passageiros eram pessoas ricas que estavam em viagem de negócios ou de lazer. Outros eram emigrantes europeus que estavam em busca de uma vida melhor na América do Norte. Depois de ter saído do porto de Southampton, o Titanic dirigiu-se ao porto francês de Cherbourg, ancorando na sua doca no interior do porto. Alguns passageiros se deslocaram até o navio por meio de botes. Eram passageiros de 1ª e 2ª classe. A sua última escala foi no dia 11, atracando no porto irlandês de Queenstown. Embarcaram no navio passageiros da 3ª classe, mercadorias e cartas dos correios. Em 14 de abril de 1912, o Titanic já havia percorrido 3.600 quilômetros. Na noite do naufrágio, o navio Californian enviou um aviso de alerta para todos os navios próximos, alertando os mesmos para terem cuidado com as geleiras e possíveis icebergs. Por volta das 23 horas e 30 minutos, os vigias avistaram um iceberg, que não foi possível desviar a tempo. A ordem para evacuar o navio teve como prioridade mulheres e crianças da 1ª e 2ª classe. No entanto, não haviam botes para todos a bordo. O navio rapidamente foi tomado pela grande quantidade de água. Horas depois, o casco do Titanic se partiu ao meio, fazendo o navio afundar. Cerca de 711 pessoas conseguiram escapar usando botes salva-vidas. E mais de 1.500 perderam a vida. A operação de resgate ficou por conta do Carpátia, que estava a mais de 90 quilômetros de distância e foi o primeiro navio a responder o chamado de socorro do Titanic. Quando o Carpátia chegou ao local do acidente, encontrou uma vasta destruição. A primeira sobrevivente do Titanic subiu a bordo do Carpátia às 4 e 10 da manhã, do dia 15 de abril de 1912. Com os sobreviventes a bordo, o capitão Arthur Rostrom mudou seu rumo e foi em destino a Nova York. Logo nos primeiros dias após a tragédia, um grupo de sobreviventes ricos do naufrágio planejou resgatar do fundo do mar o Titanic. Mas a tecnologia da época não possibilitou que os aventureiros achassem sequer algum resto da embarcação. O naufrágio do RMS Titanic foi descoberto em 1985 por Robert Barlad. Antes disso, houve várias expedições que falharam. Os restos da embarcação foram encontrados a 4 mil metros de profundidade. Veículos especiais foram usados para explorar o navio e trazer parte dos destroços até a superfície. E esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. No canto direito estão aparecendo mais dois vídeos realmente curiosos. Vale a pena conferir. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.